O amor Traz o velho barreiro Toda vez que o Porto falar a propriedade privada Sem definir, eu vou tomar um shot, tá? Temos propriedade privada Não é propriedade privada, não é propriedade privada Ou do mercado sem propriedade privada, não acho propriedade privada Ou voluntariamente suas propriedades E se o mercado depende da propriedade, de violar a propriedade Se não viola a propriedade, viola a propriedade Tem propriedade privada, mas se respeita a propriedade privada Respeita a propriedade privada, a propriedade privada Tem uma propriedade privada, que eleita a propriedade privada Então propriedade privada, e não segue a propriedade privada Passando a propriedade, isso viola a propriedade Propriedade do mercado, isso é uma violação de propriedade sim E deve ser uma violação de propriedade sim